Olá todo mundo, eu sou a Isa e eu comprei uma lace Tô gravando porque esse é um momento muito especial na minha vida Não, eu não imaginava que algum dia na minha vida do canal Eu ia estar postando um vídeo chamado comprei uma lace Porque eu achei que eu nunca ia ter uma lace Mas gente, eu comprei e ela é linda Eu comprei ela sexta-feira à noite E hoje, sexta-feira, dia 28 de agosto, ela está aqui comigo E eu já estou assim Ah, eu pintei o cabelo também Nossa, muitas coisas nesse vídeo Eu pintei o cabelo, como vocês podem ver Tô gravando porque esse é um marco na minha vida, sabe? Eu queria, eu sempre quis uma lace E é uma lace front O que é uma lace, gente? Isso é uma peruca É uma peruca que parece cabelo real Não é igual aquelas perucas sintéticas Eu vou fazer um vídeo ainda que eu tenho várias perucas Várias, três Tenho várias perucas sintéticas, eu vou fazer um vídeo sobre elas ainda Aquelas perucas de cosplay, assim E eu até tô com roupa inteira Porque eu vou aparecer Minha bunda vai aparecer porque Gente, o cabelo é grande Eu comprei na Kira peruca Eu tô preocupada que eu não consiga botar ela aqui na frente de vocês Provavelmente eu não vou conseguir Mas ela chegou aqui, ó, nessa caixinha Ela veio mega embalada Inclusive a caixinha não tá nada amassada Vem um negócio de como lavar seu cabelo Uma instruçãozinha de dicas aqui Como colocar Mas é um passo a passo meio que tipo, ok E... A lace Maravilhosa E eu comprei uma peruca Uma cap também Veio uma com ela Mas a que veio com ela, gente Ela era um... Eu não sei se é igual às outras que eu comprei Mas eu não consegui Eu não sei, eu comprei outras Eu quero abrir as outras Então eu vou aqui mostrar ela pra vocês Daí eu vou colocar Cara, ela é muito linda Eu vou deixar o link da Kira perucas na descrição Meu, como é ter uma lace, então É um cabelo maravilhoso Totalmente diferente Daqueles cabelos de peruca sintética Olha só, vou mostrar pra vocês a raiz dela Incrível, né? Tipo, parece um cabelo real, assim Ela tem até baby hairs Então, ó, por dentro Ela é assim Ela tem uns pentezinhos Que eu, sinceramente Não sei muito bem como usar Eu acho que tem que É, furar a touca Pelo que eu entendi Mas eu não vou fazer isso E ela tem a regulagem aqui Que eu diminui um Mas o mais apertado coube em mim Tava apertando minha cabeça Mas coube em mim, né? Ó, ela tem Uma, duas, três, quatro cores Igualzinha A cor da minha maquiagem Que eu fiz hoje Que eu sou toda gótica Mas o cabelo vai ser colorido Então a gente vai Colocar primeiro a touca Não comprei a cola, gente Eu não vou colocar com a cola Ó Essa aqui acho que é mais a minha cor Não, mais branca que eu Essa aqui deu certinho a minha cor Ó Tá vendo essa daqui? Acho que elas são iguais Só que essa não é igual Cara, olha o tamanho Você tem que colocar a tua cabeça aqui dentro Não, vou usar outra, né? Vamos usar essa até arrebentar Depois a gente põe a nova Agora que eu vi que é igual Bom, meu cabelo tá bonito Agora que eu pintei Tá, antes não tava Até porque foi por causa disso Que eu comprei a peruca Mas eu quero saber Como que a gente vai prender meu cabelo Porque eu cheguei a fazer um coque Mas ele ficou meio estranho Então eu pensei em fazer Duas tranças Ou uma trança só E prender ela em volta do meu cabelo O problema é que é difícil Colocar a touca daí Preciso de uma câmera nova também Que a minha não aguenta mais Gravar meus vídeos, cara E eu sou de brinco Como é que é? Será que eu vou conseguir Colocar ela de brinco? Tipo, isso é prática, né? Eu não sou muito boa Vamos lá Por que que eu quis comprar uma lace, né? Que eu acho que cabe na ideia do vídeo Por que que eu quis comprar uma lace? Vamos lá Eu sou muito fã de RuPaul's E depois que eu descobri O que era uma lace Eu fiquei, tipo, emocionada Porque além de ser muito fã de RuPaul's Eu sou muito fã também De Nicki Minaj, né? E a Nicki Minaj usa lace Desde que eu me conheço por Barbies Que seria fã da Nicki Minaj Ela usa muitas perucas diferentes Tá aparecendo algumas na tela Inclusive tem uma parecida com as que eu comprei Se eu achei a foto Ela tá aí na tela Tá, vou fazer o coque baixo mesmo Tudo bem É a estratégia que eu consegui fazer Ó Tá baixo, mas tá alto pra caramba, né? Mas tudo bem Vou colocar a touca Cara, é muito engraçado Ó, já tô ficando melhor, gente Vamos botar a touca E a touca é bem da cor da nossa cabeça Então tem essas unhonas, né? É por isso que eu comprei mais touca Porque Não façam figurinhas de mim com essa touca Maldades Meu Deus do céu, socorro Tá Tá tudo bonitinho Eu não consigo colocar a lace aqui na frente de vocês, gente Não dá Calma, eu joguei Eu joguei Mas eu nem arrumei ela Só pra vocês verem Tem cabelo no meu cílio já Bom Ela não tá arrumada Como faz pra lace não ir nos cílios, gente? Ah, é isso, gente Olha só Essa é a minha lace Olha como é que ela fica na cabeça Eu poderia colar, né? Que daí não ia ficar parecendo os meus cabelinhos e tudo mais Vou mostrar pra vocês de pé Como que ela é Acho que não dá pra ver Eu inteira, né? Penteanei Vou mostrar atrás como ficou Porém, ó Tá amassando meus cílios, né? Olha onde é que meus cílios foi parar já Porque eu não cortei eles Que não dá pra cortar O que vocês acharam? Eu amei simplesmente Tipo Eu estou vivendo um sonho Por mais que atrás não esteja muito bom Não tem problema, né? Porque eu vou usar pra gravar vídeo Ah, e os motivos que eu comprei Não terminei de falar os motivos, né? Eu gosto muito de RuPaul's e Nicki Minaj E também porque eu cheguei no ponto que meu cabelo Ficou zoado Não tava bom mais Então eu decidi comprar a lace, né? Decidi comprar pra eu me sentir melhor Pra eu ficar mais confiante gravando também Porque tava bem difícil pra mim Ficar com o cabelo do meu jeito que tava Ó, dá pra fazer assim Meu sonho é fazer um coque Ah, dá pra fazer assim Só que eu não tenho as habilidades, né? Pra fazer Cara, o que vocês acharam? Quero que vocês me falem O que vocês acharam? Ai, tá caindo Eu tô da gótica não combina muito, né? Mas mesmo assim eu gostei, gente Era meu sonho E eu consegui Não que eu vá sair na rua com isso Mas tipo, eu super sairia Mas as pessoas jogam muito Quero que vocês me falem o que vocês acharam Eu perguntei no meu Instagram Se eu deveria comprar ou não Se combinava comigo ou não E muita gente respondeu Se você não me segue no Instagram, me segue lá E você vai ver muitas coisas legais no Instagram Talvez Se você me acha legal Cara, eu super recomendo Akira Perucas Não, não sou pressionada pra fazer esse vídeo Mas queria Eu super recomendo Porque chegou rápido E é exatamente igual a foto E tipo, a qualidade é incrível E foi a loja mais barata de lace Que eu consegui achar confiável Gente, eu espero que vocês tenham gostado Eu tô muito feliz É realmente um vídeo pra falar Comprei uma lace Eu tenho uma lace agora E vocês vão me ver Usando essa lace Em muitos vídeos E eu vou aprender a fazer Penteados com ela Provavelmente precisa Que eu faça fora da minha cabeça Depois bote ela na minha cabeça Sejam legais nos comentários Falem aí se combinou Se não combinou O que vocês acharam Se é o sonho de vocês Também ter uma lace Ai, eu amei esse penteado Meu Deus E ó A minha maquiagem convida Ai, eu tô muito feliz Gente, obrigada por assistir o vídeo Daqui Não tem nada pra falar Sobre a minha lace Além de que minha estima Está de volta E que eu tenho que aprender A prender meu cabelo Dentro da touca Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa o seu like Não esquece de se inscrever no canal De deixar o seu comentário Se for falar coisa ruim Nem comenta, tá? Não sei que as pessoas Perem tempo falando coisa ruim Na internet Não fala coisa ruim não Que eu fico triste, tá bom? Um beijo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.